Olá amigo e amiga da TV Terceiro Anjo, hoje estamos com você para dividir mais um testemunho de vida onde sentiram realmente o toque do Espírito Santo e vidas foram transformadas. Estamos aqui com o casal Gisele e Marcos, que tem as filhas Lauren, a Bruna e a Paola. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e dividir a história de vida de vocês. Gostaria de saber um pouquinho da infância, se vocês eram adventistas desde berço. Sim. Sim? Desde berço? E faz pouco tempo que vocês passaram por uma experiência espiritual, realmente um verdadeiro encontro com Deus. Sim. Como que era a vida de vocês antes? Por que vocês acham que agora que realmente encontraram com Deus, estão vivendo da maneira correta? Eu penso assim, que não foi um encontro com Deus. Eu encontrei com Deus ainda muito pequena, muito novinha. Mas eu penso que foi assim, um momento que Deus queria me falar muito mais, queria me ensinar a obedecer. Eu digo que depois disso tudo que nós vivemos desse testemunho, a gente aprendeu a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e quando o pastor fala, suas ovelhas escutam e entendem a sua voz. E eu percebo que hoje eu entendo a voz de Deus quando Ele fala comigo. Entendi. Tá, e quando é que aconteceu essa experiência? Quanto tempo atrás que tudo começou? Foi em 2010. 2010? Essa experiência marcante que a gente quer contar aqui foi em 2010. A gente estava recém mudado para uma casa, de uma cidade para outra, de Rio das Ochas para Macaé. E tudo começou com um DVD, né, Gisele? A minha sogra, ela tinha me emprestado um DVD, aquele DVD A Última Batalha, e eu não dei, assim, muita importância para aquele DVD. Eu coloquei na estante e ali ele ficou e eu não sabia nem onde estava, mas era uma sexta-feira à noite e eu estava em casa sozinha. Marcos tinha ido na casa do meu sogro com as minhas filhas e ali sozinha eu sentei no sofá e comecei a procurar o que eu ia fazer. Sexta-feira era sábado, não podia ligar a televisão e tal. E eu procurando o que fazer e uma voz, como se alguém sentasse do meu lado ali e falou assim para mim, assiste aquele DVD que a sua sogra te emprestou. E eu não sabia mais nem onde estava o DVD. E eu fiquei assim, né, assustada com aquela voz e falei, nossa, acho que eu estou ficando doida, sei. E aí, de novo, aquela voz falou assim, ó, pega aquele DVD e assiste aquele DVD. Você não costumava ouvir essa voz antes? Não. Só criança. Quando eu era criança eu tive várias experiências e ouvi essa voz falando, assim, tenho muitas experiências para contar. Com 15 anos de idade eu fui estudar no NASP também e ali eu tive várias experiências assim. Só que depois que a gente cresce, que a gente amadurece, casa, tem filhos e a gente fica envolvido... A vida abraça a gente. Dessa vida, é de mãe, essa correria. E aquilo para mim já era, naquele momento aquela voz já era estranha, porque eu já não ouvi, já não era mais comum como era antes. E aí eu me assustei um pouco assim, mas eu sabia quem estava falando. E eu fui, peguei o DVD, comecei a assistir. E aquele DVD, quem já viu aquele filme, né, A Última Batalha, sabe que ali tem um jovem que desde criança também era adventista, era da igreja e ele cresce e a vida dele começa a acontecer em faculdade e tal. Daqui a pouco chega o dia da ressurreição e nesse momento do filme, quando chega aquele dia da ressurreição, que aquele jovem ressuscita e ele percebe que todos tinham ido para o céu e que ele não estava salvo, aquela voz falou comigo. Esse jovem é você. E eu levei um, sabe, um susto assim, para mim foi um choque. Eu falei não e naquele momento eu comecei a falar alto, como se aquela pessoa estivesse ali, né, como se eu estivesse vendo alguém. E eu comecei a brigar. Falei não, eu não. Eu nasci na igreja, eu vou à igreja sábado, eu canto, eu prego, eu faço tudo e não sou eu não. E a voz falava, é você, você está na igreja perdida. E eu brigando, brigando e aí eu comecei a chorar desesperada e ali eu caí de joelho e comecei a aclamar a Deus e falar, Senhor, por que eu estou perdida? Se eu estou perdida, por que? Me mostra, então eu quero saber por que eu estou perdida. Porque eu não quero ser esse jovem. Isso foi na sexta-feira, né, amor? Foi na sexta-feira à noite. Domingo eu viajei. E aí... Você chegou a comentar com ele? Não, eu não consegui falar nada, nada com ninguém. Eu só... É, e eu só sofrendo e pensando, eu estou perdida, eu estou perdida. O que eu tenho que fazer, Senhor? E suplicando a Deus. Depois daquele DVD, que eu terminei de assistir aquele DVD, com essa briga, a mesma voz falou para mim assim, agora você vai pegar o outro DVD, que era um DVD de um jovem que na época fazia teologia, que hoje já é pastor, acho que é Felício. É Felício. Felício. Felício, ele tem uns DVDs e ele gravou uma mensagem dele falando sobre a televisão, sobre Hollywood, mensagens subliminares. E eu coloquei aquele DVD também e fui assistir. Na mesma noite? Na mesma noite. E eu não falei nada com ninguém, eu fiquei sofrendo. E quando chegou no domingo, o Marcos, ele tinha que fazer uma viagem de trabalho para Salvador, para Bahia. E ele foi, ia passar uma semana em Salvador. E eu fui numa festinha de aniversário infantil de uma pessoa da minha família, era na casa de uma tia minha. No domingo à noite, né, amor? É, no domingo à noite. Mas a minha prima, ela não é adventista, né? E naquela festinha eles colocaram DVDs infantis do mundo, né? E músicas, e as crianças ali dançando, pulando. E eu comecei a olhar para aquelas mães e alguma coisa começou a me incomodar, me incomodar. E eu virei para a minha tia e falei, por favor, tira esse DVD. E aí as pessoas olharam para mim assustada, no meio de uma festa infantil, cheia de mães que não são adventistas. E eu falei assim, por favor, tira esse DVD. Essa mulher que está cantando, ela é assim, 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 é isso, isso, isso. O inimigo está fazendo assim, 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 usando essa pessoa. E vai acabar com a vida do seu filho. E comecei a falar um monte de coisa. E as mães olhavam para mim e acabei com a festa. E aí a minha tia, ela concordou comigo e falou, é isso mesmo, vou tirar. E foi lá, tirou o DVD. O pai, ela é adventista. A filha que não. E as pessoas não gostaram muito. E eu entendo, as pessoas realmente não poderiam gostar de uma pessoa que de repente chega e começa a condenar, né? E aí, tá, cantaram parabéns. E aí eu peguei as minhas filhas, coloquei no carro atrás, botei o cinto e tal, né? E ir para ir embora. Naquele momento que eu estava dentro do carro, a minha, a Bruna, que é a do meio, que hoje tem 13 anos, né? Antes era bem menor. Ela falou, de repente, assim, do nada, ela olhou para a Lauren e falou assim... E ela gritou, ela agarrou no cabelo da irmã e falou assim, eu sou rebelde! E eu levei um susto. Eu estava sentada aqui para dirigir, eu virei para trás, assustada, e falei assim, Olhei para ela e eu vi que ela estava fora de si. Eu falei assim, minha filha, você não é rebelde. Rebelde só tem um que é Satanás. Você é de Jesus. E aí, ela então olhou para mim, assustada, né? Ela mesma se assustou com a reação dela e... E ali a gente foi para casa e coloquei elas para dormir e por volta de umas duas horas da manhã, a Bruna entra no meu quarto gritando, gritando muito, desesperada. E ela gritava, ela não chorava, ela gritava, desesperada. E ela agarrava, assim, dos cabelos e gritava. E eu acordei assustada e fui para o lado dela para abraçá-la, pensando assim, que ela, como toda criança, né? Ela teve um pesadelo. E eu pensei, ah, ela teve um pesadelo, aquelas músicas na festa fizeram mal. E eu tentava ir para abraçar e ela falava, não mãe, sai mãe, para mãe, sai, sai, sai. E aí que ela gritava mesmo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E a Bruninha tinha apenas quatro anos. Eu até confundi, eu falei que foi em 2010, não foi em 2010. Foi menos, ela tinha quatro anos. Foi em 2005, na verdade, né? Essa experiência. Quatro anos. E aí ela gritava e falava, sai mãe, sai mãe, você está cheia de sangue, sai mãe de perto de mim, você está cheia de sangue. E eu comecei a me olhar, né? E procurar. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem sangue nenhum. E aí, num certo momento, ela falou para mim assim, mãe, você não está vendo? Ele está aí. Mãe, ele está aí, ele está te matando. E ela começou a gritar, mãe, ele está aí, ele está te matando. Nossa, que desespero para você. Desespero. Sozinha, vindo uma criança gritar assim. E eu, naquele momento, foi que eu parei e eu comecei a entender o que estava acontecendo. E aí eu me lembrei, quando a voz falou para mim que eu estava perdida. E aí todas aquelas coisas vieram na minha mente. Eu lembro que você comentou comigo quando eu cheguei, que isso foi de madrugada, né? E que aí você tentava lembrar um corinho, tentava lembrar um versículo da Bíblia. Eu lembrei que quando, assim... A situação era tão pesada. Era muito pesada. Parece que bloqueava ela. E eu comecei a sentir, assim, algo muito ruim, muito forte mesmo. Como se alguém estivesse ali me matando. E aí, é isso mesmo que o Marcos está falando. Eu tentava cantar e eu não conseguia lembrar um hino. E eu falei, Senhor, me dá um corinho, por favor, qualquer música da igreja. E eu não lembrava. E eu queria falar um versículo bíblico e não vinha. E eu desesperada, pedindo a Deus, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Agora eu entendo. Eu realmente estou perdida dentro da igreja. E aí foi, assim, um desespero muito grande. Até a minha filha se acalmar. E aí, consegui fazê-la dormir. E aí eu já não dormi mais. Fiquei lendo a Bíblia e orando e chorando e falando com Deus, Senhor, por favor. Aí de manhã, logo pela manhã, nós tínhamos uma ajudante em casa que ajudava a cuidar das meninas. Que era da igreja. Ela era adventista. Quando ela chegou na minha casa, naquela segunda-feira, ela falou assim pra mim, Nossa, tem alguma coisa estranha. E na mesma hora que ela começou a conversar comigo, que ela estava se sentindo mal dentro da minha casa, A minha filha, de novo, saiu do quarto correndo e gritando, 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 tendo uma segunda crise. Na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã. E ela pegou a minha filha, abraçou a minha filha, a minha filha metia as unhas nela, alunhava ela. E ela agarrada com a minha filha, recitando o Salmo 91. E eu fiquei desesperada, porque aí que eu chorava mesmo e falava, Senhor, ela consegue recitar o Salmo 91 e ajudar a minha filha. E eu, como mãe, não consegui falar um versículo pra ajudar a minha filha. Então, aquilo me deu um desespero, agora como mãe. E eu comecei a pensar, pensar o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com as minhas filhas? Por que é que eu não consegui falar um versículo pra ajudar a minha filha quando ela precisou? E aí ela começou a recitar o Salmo 91 e aí foi acalmando. Logo em seguida, minha filha teve uma terceira crise. E aí já correu pra irmã, as irmãs brincando no quintal. Ela correu e aí ela já agarrava a irmã e gritava. E gritava. E aí, quer dizer, foi durante a segunda-feira toda aquela luta. E aí eu tinha o apoio dela que me ajudava a orar naquele momento. E aí eu entendi que eu tinha que... Eu estava realmente perdida. Alguma coisa Deus queria me falar, assim, que eu tinha que mudar. Alguma coisa, o que estava errado. E aí eu comecei a pedir a Deus, assim, o que está errado? Eu vou à igreja. Eu vou à igreja todos os sábados. Eu canto, eu prego. Eu estou fazendo tudo direitinho. Por que que eu estou... Você até pregava. Por que que eu estou perdida na igreja? E ele estava viajando? Ele viajando. Você contava alguma coisa? O que estava acontecendo? Não, não. Ele estava sabendo? Ele estava na Bahia, em Salvador. E eu não falava nada porque aquilo era tão forte, assim. Eu pensava, gente, isso é tão sério, isso é tão forte. Eu não sabia nem o que falar para ele. Eu não tinha como pegar o telefone e contar o que estava acontecendo. Era algo muito absurdo. E aí eu me lembro que eu comecei, Deus, aquela mesma voz começou a falar comigo e falou para mim, assim, jejum e oração. Você precisa de jejum. E eu fiquei três dias em jejum. A segunda, a terça e a quarta. Quando foi na quarta-feira à tarde, eu sentada no sofá, estudando a Bíblia e chorando, chorando, pedindo a Deus que me mostrasse. Senhor, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida? O que está errado? Por que eu estou perdida? Aquela pessoa, aquele ser, né? Veio, sentou do meu lado. Você sentiu? Eu senti andando, eu senti sentando do meu lado e eu senti aquela presença do meu lado. E ele falou para mim, pega um saco de lixo. Pega um saco de lixo e eu vou te mostrar o que está errado na sua casa. E eu fui lá, peguei o saco de lixo e ele falou assim para mim, abre a gaveta embaixo da cama das suas filhas. E eu fui até ali, abri a gaveta, nem sabia o que estava ali, que era uma gaveta de brinquedo, de coisas de criança, que essa minha ajudante tinha colocado as coisas, tudo que ela catava, ela colocava ali das crianças e eu não sabia o que tinha ali. Só que quando eu abri, eu vi o livro Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Pinóquio, aqueles clássicos que todas as mães costumam dar para os seus filhos. E no nosso caso, as nossas filhas tinham ganho de presente de aniversário, elas ganharam. E eu não via nada demais naquilo, achava o que é que tem, nada a ver. Tem pelas histórias da Bíblia lá na sala e tinha o Pinóquio guardado embaixo da cama. Isso aí, contava as histórias da Bíblia e da Bela Adormecida, do Chapeuzinho Vermelho. E aquela voz, cada livro daquele que eu ia pegando, ia narrando aquela história, só que agora não na visão bonita que a gente escuta, mas na visão espiritual. E quando eu peguei a Bela e a Fera, a voz falava assim para mim, quem é a Bela? Quem é a mais bela entre as mulheres? E eu respondia, Eva, quem é a Fera? E eu falava, Satanás. E aí narrava aquela história para mim, já na visão em que Satanás escreveu, o que ia para o subconsciente das crianças. Que Chapeuzinho Vermelho, o que a mãe disse para ela, não vá por esse caminho. Lembro de Deus falando para Eva no Éden, não vá por esse caminho. Não foi exatamente o que ela fez e agora ela encontra o lobo. O lobo é Satanás. E aí aquelas histórias iam sendo narradas para mim, como eu nunca tinha imaginado... O Pinóquio, quem é o pai da mentira? E eu respondia, Satanás. E aí a voz falou para mim, por que você está lendo essas histórias para as suas filhas? E aí eu em desespero, chorava e jogava aquilo dentro do saco de lixo. E a voz falava para mim, vai agora até a sala. Como eu sou apaixonada por música desde criança, eu tinha várias gavetas de CD. Só que eu sempre defendi que o cristão não ouve música mundana. Eu sempre defendi isso. Inclusive nos meus sermões. E eu não tinha músicas mundanas. Para não dizer que não tinha, eu tinha algumas músicas instrumentais. Que eu não via problema. E ali, os primeiros CDs que aquela voz falou para mim, pega tal CD. Ia falando os nomes e eu ia pegando e jogando naquele saco de lixo. E agora pega tal CD. Sabe aquele CD instrumental, Gisele, que você comprou em uma viagem, assim, assim, assim. Aquele homem que você põe para tocar na sua casa. Era um CD que a gente colocava para as meninas dormirem. E eu nunca... E a gente, em arpa, um CD só de arpa. Eu achava aquilo lindo, né? Só que a gente sempre dormia antes. E a última música daquele CD era Ave Maria. E eu nunca tinha visto que naquele CD tocava Ave Maria. Porque a gente sempre dormia e a Ave Maria tocava, acabava. E a gente não ouvia Ave Maria. Só que naquele dia, naquele dia, a voz do Espírito Santo falou para mim, assim, Nesse CD você está cantando Ave Maria, que é isso, isso, isso. E falava tudo para mim. E aí que eu fui ler e falei, nossa, tem Ave Maria nesse CD mesmo. E aí eu jogava no lixo. E aí, o mais interessante que eu vejo desse testemunho, que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, é que Deus não me deu esse testemunho, não me fez passar por tudo isso à toa. Eu penso assim. Foi que Deus começou a falar comigo das músicas evangélicas que a gente escuta. E aí, eu... Gospel, né? Gospel. Só que na nossa realidade mesmo, Adventistas do Sétimo Dia, na nossa igreja. Também. E aquela voz começou a falar para mim, assim, Pega o CD de fulano, pega o CD de fulano, pega o CD de tal pessoa. E eu brigava... E eu brigava e chorava. E eu até não gosto de falar, eu sinto, assim, um aperto no meu coração de ter que contar isso. Porque é muito triste. Com certeza. Muito triste. Por isso que já me pediram tanto para dar esse testemunho e eu não gosto de dar. Eu sabia que Deus, no momento certo, Ele ia me pedir para contar esse testemunho. Ele já tinha falado isso comigo. Eu estou aqui contando porque eu acho que hoje chegou o momento. Amém. Porque aquela voz falava comigo. Pega o CD de fulano, pega o CD dessa pessoa, pega o DVD. E eu me lembro que foram mais de 50 CDs e DVDs evangélicos que eu joguei no lixo. Naquele dia. E... Só depois daquela limpeza que eu fiz na minha casa, foi que Deus falou para mim, assim, Agora, agora, a partir de agora, você vai começar a ouvir a minha voz e eu vou te instruir como deve ser a sua vida, o que você tem que pregar e o que você tem que falar. E eu me lembro que no outro dia de manhã, aquela voz que falava comigo me falou assim, você vai escrever um sermão. Senta agora que eu vou te dar um sermão. E aí eu fui, peguei a Bíblia e comecei a escrever. E vinham os versículos, escreve, é Lucas tal, é Filipenses 13, é... E tudo, tudo ia se encaixando e falando para mim. Eu escrevi um sermão. Que é o sermão que eu preguei durante muitos anos em muitas igrejas. Falando sobre essas coisas, né? Deus falando que a gente tem que se purificar, que a gente tem que se santificar. Cinco anos depois, Deus fez um chamado. Novamente a gente estava na igreja, mas a vida diária, tudo passando, tudo acontecendo. Nós estávamos no Rio, estávamos em um hotel e na piscina do hotel, assim na beira da piscina, Deus falou comigo assim, vá na programação que vai ter na igreja de Botafogo hoje à tarde. E aí eu falei com o Marcos, a gente já estava atrasado, e o Marcos falou assim, ah, não dá tempo e tal. E nós fomos, e para resumir, foi ali dentro da igreja que Deus falou novamente comigo, que aquela voz chegou, aquela pessoa de novo chegou, do mesmo modo, sentou do meu lado na igreja, e eu me emocionei naquele momento de um jeito, e eu não consegui olhar para o lado. Marcos estava aqui do meu lado, né? E ele virou para mim e falou, só falou assim, amor, o que está acontecendo aí? O Espírito Santo está falando com você, porque ele sentia de onde ele estava. E eu falei assim, está sim. E era aquela mesma voz me dizendo, hoje a sua vida vai mudar. Isso cinco anos depois? Cinco anos depois. E como é que foi a chegada dele? Como foi se contar para ele toda a experiência que você passou naquela semana? Esqueci dessa parte, né? Quando ele chegou, eu não contei nada para ele. Na verdade, na sexta-feira, eu estava indeciso se voltava no domingo ou se ia passar o sábado em casa. Eu decidi passar o sábado em casa. E quando eu embarquei, assim, porque eu estava indo para o aeroporto ainda, eu ouvi a mesma voz falando comigo para eu orar que eu ia morrer naquele dia. Aí aquilo me assustou muito. Porque... O que passou pela sua cabeça naquele momento? Então, assim, a gente sempre estudou sobre o Espírito Santo. Sobre Satanás, guerra, briga, né? Sobre grande conflito, né? Grande conflito, mas isso não era uma coisa palpável, né? Visível. Mas quando eu ouvi, eu logo comecei a tomar as providências, de me arrepender, de me... Eu acreditei, é, eu acreditei, isso aí. E aí, eu ficava pensando assim, que no próximo cruzamento ia bater um ônibus, não sei, no táxi. E eu consegui chegar até o aeroporto. É, e em casa, nesse mesmo momento que ele passava por esse momento, né, de falar com ele que ele ia morrer, eu me lembro que alguém colocou a mão no meu ombro e falou assim, atrás de mim, ora pelo seu marido que ele vai morrer hoje. E aí eu não levei aquilo, assim, era tudo tão... Gente, eu não sei explicar, era tão sobrenatural, era tão absurdo, era muito intenso, uma semana muito intensa, que eu na hora pensei, nossa, tá acontecendo tanta coisa que eu acho que eu tô ficando meio louca, sabe? Devo estar ouvindo já coisa que não é verdade. Eu já devo estar imaginando coisa. E aí, pela segunda vez, na cozinha agora, aquela mão de novo no meu ombro e falou, ora pelo seu marido que ele vai morrer hoje. E eu continuei, eu acho que eu estava lavando louça, eu continuei ali lavando louça, não dei muita importância. E a terceira vez, aquela voz falou assim, o que você está fazendo? Você não está levando a sério o que eu estou te falando? Presta atenção no que eu estou te falando. Ajoelhe agora! Me deu uma ordem, já não pediu, me obrigou, falou assim, ajoelhe agora e ora pelo seu marido, porque ele vai morrer hoje. Nossa, é um intercessório. E nesse momento, então, ele ouvia lá também a mesma voz falando com ele que ele ia morrer. Eu fui fazendo uma oração assim, de entrega. Eu, a voz foi tão assim, determinada, né, que eu pensei, não tem jeito, acho que Deus está me chamando e está me dando essa oportunidade ainda de me explicar aqui, né, de pedir perdão dos meus pecados e tal. E aí eu aproveitei que estava ali pedindo perdão e nada acontecia, né, e fui orando, orando, orando e comecei a pedir a Deus que tivesse misericórdia, na verdade, que não me levasse naquele momento. Que eu chegasse até em casa, que eu cuidasse da minha família, que a gente ia conversar, ia ver o que estava causando esse problema. E ele queria me contar também essa experiência que ele tinha vivido, né, que era forte, ele queria me contar. E aí, e aí assim, aí eu fiquei, só que eu fui até em casa desconfiando. Acreditando que ia ter um problema mesmo de morte ali. No avião, teve problema com o avião, quase caiu o avião. É, o avião, na verdade, eu nunca vivi aquela experiência. Ele teve o problema, né, de ficar balançando, né, com aquela... Turbulência. com a turbulência. Só que foi diferente porque as pessoas começaram a zombar. Blasfemar. Blasfemar. Blasfemar, é, dentro do avião. Dentro do avião. É, e assim, eu percebi um ambiente satânico, entendeu? Todo mundo meio que possuído ali, falando muita bobagem, brincando com a própria vida e ridicularizando Deus. Perderam a noção, né? Então assim, eu meio que me senti como se eu tivesse, como se aquilo ali fosse o meu universo de interação. Aquele avião estava representando como eu estava vivendo. Né, com um monte de gente louca, assim, que realmente foi a semana que eu passei assim. Eu passei com um monte de gente que não tinha o pensamento igual ao meu. E eu em casa, eu tinha certeza que ele ia morrer. Porque eu orei, 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 e eu falei assim, tá bom senhor, se não tem jeito, se o meu marido vai morrer, eu só te peço uma coisa, que eu encontre o meu marido no céu. Porque vai ser muito difícil criar três filhas, sozinha, e falei tudo isso com Deus. Mas se ele for, se ele vai morrer hoje para selar a vida contigo, então que seja feita a sua vontade. E aí eu tinha certeza que ele ia morrer. E aí esperei, deu o pôr do sol, reuni as meninas, fiz o pôr do sol com elas, conversei. Vocês não conversaram durante o dia? Não. Não, não. Não conseguimos, nem ligaram para o outro naquele dia. O celular não funcionava, não conseguimos nos falar o dia inteiro. E eu tinha certeza que ele tinha morrido. E não que eu quisesse que ele morresse, mas... Mas era assim, não tinha outro... Era como se aquilo fosse a verdade, vai se cumprir. Eu estava esperando a notícia chegar. Isso, a notícia. Eu estava esperando a notícia. E lá para nove, pouco da noite, toca a campainha e eu falei, é a polícia, veio me dar a notícia. E eu até chorei, comecei a chorar. E as minhas filhas olhando, mamãe, o que foi? Crianças, não entendendo. E eu esperando aquela notícia. E aí era ele no portão. E eu senti assim que Marcos não tinha força nem para dar um passo para entrar em casa. Ele ficou parado ali mesmo. Ele soltou a mala assim das mãos e ali mesmo ele começou a chorar e me abraçou e eu também chorava. E eu achando que eu que estava vivendo um dia emocionante, entendeu? Porque assim, foi muito complicado. Eu queria contar para ela achando que realmente o problema estava comigo ali, o meu dia tinha sido demais, a semana dela já tinha sido normal. e aí depois a gente foi conversando e eu entendi que na verdade eu vivi só um pouquinho. E aí eu chorando e aí ele disse para mim eu tenho que te contar o que aconteceu hoje e eu falei para ele eu tenho que te contar a semana que eu vivi. E aí foi quando a gente sentou e chorava mais do que falava e a gente chorava e eu chorava e eu chorava e eu comecei a contar para ele desde a sexta-feira e ele falou assim mas por que você não me falou nada? Eu falei assim não, não era o momento. Deus tinha um plano. E aí a gente conversando e a gente viu assim que Deus Ele quer salvar e a gente às vezes fica maravilhada. Eu fico maravilhada quando eu ouço um testemunho de pessoas que estavam no mundo ou que eram espíritas eram católicas eram enfim né e Deus vai lá e resgata e traz para a verdade mas eu acho ultimamente eu parei para pensar no meu testemunho e pensei uau Deus resgata a gente dentro da igreja estamos muitas vezes perdidos dentro da igreja e é um resgate bem mais impossível do que quando a gente está fora porque a gente acredita que está tudo bem e Gisele você comentou um pouquinho antes a respeito de cinco anos depois o que foi que aconteceu você estava na igreja sim e aí cinco anos depois de novo aquela voz fala comigo e fala assim hoje a sua vida vai mudar e me assustou porque eu pensei assim nossa como mudar mais para onde mudar mais depois de tantas experiências absurdas que eu vivi e como poderia mudar mais e foi naquele dia que nós fomos assim começamos o trabalho ali naquela situação Deus falou com a gente e eu me lembro que a Suzane que é produtora ela produtora musical ela chegou para mim e falou assim ela nunca não conhecia nunca tinha me visto mas ela falou para mim assim que eu não me esqueço até hoje ela olhou para mim e falou assim o Espírito Santo está falando com você eu levei um susto eu dei até um passo para trás e falei assim aí perguntou você quer gravar um CD? você quer gravar um CD? e eu falei não assustada falei não e aí Marcos olhou para mim e falou assim quer sim ela quer e eu falava não e Marcos falava quer eu já estava com medo e ele falou assim não nós não vamos negar mas a voz do Espírito Santo ele está falando com você e aí eu tive que reconhecer que realmente Deus estava falando comigo alguns minutos atrás e falando que a minha vida ia mudar eu não sabia porque que Deus para o ministério musical e aí nós gravamos o CD e e hoje a gente tem esse ministério a gente vai nas igrejas a gente canta a gente prega e as pessoas às vezes ficam assustadas porque a gente não faz questão de vender CD a gente não faz questão de divulgar de não a gente dá CD a gente distribui CD a gente vende por um preço só para né para simbólico simbólico e porque a gente entende que Deus fez um chamado e o meu grande assim acho que desespero é a palavra é saber que tem tantos irmãos na igreja que estão como eu sabe que estão perdidos dentro da igreja e eu gostaria de que eu gostaria que todos eles vivessem uma experiência como eu vivi e pudessem e eu já perguntei para Deus assim por que o senhor não dá uma experiência dessa para todo mundo sabe eu ficava perguntando para Deus e depois eu entendi que muitas pessoas nem suportariam talvez seja isso algumas são chamadas e não aceitam também né esse chamado de Deus agora Gisele eu sei que vocês também tiveram mais algumas experiências ruins né não ruins não estou falando com espíritos que te ensinaram ensinaram alguma coisa para vocês eu queria que vocês dividissem rapidamente a gente aprendeu tanto assim a lidar com isso já isso é tão assim natural que a gente você fala ruim a gente já pensa se não é bom que a gente pode testemunhar Deus tem como tirar das maldições e as bênçãos né e aí olha como são as coisas ali como o Marcos tinha ido para a Bahia eu tinha ido em Salvador Pelourinho e ele e eu e eu já tinha visto assim algumas fotos e imagens né tudo colorido aquelas casinhas coloridas e eu falava com o Marcos Marcos eu quero conhecer o Pelourinho eu quero ver aquelas casinhas e tal e ele falava assim para mim você não vai gostar desse lugar e eu não entendi o porquê e nós fomos até lá e ele foi me levar para conhecer a gente foi na verdade lá na na Chapada Diamantina fazer um passeio fazer um passeio de caminhadas e tal e ele falou assim então eu vou te levar para conhecer mas você não vai gostar e eu pensava como que eu posso não gostar tudo colorido mulher vê aquilo tudo colorido fica encantada e tá você foi com a família? não fomos eu o Marcos a Lauren que é a nossa filha mais velha e um casal de amigos e ali para resumir a história eu entrei naquele lugar e entramos no restaurante para almoçar e estava lá Ogum Oxum abençoa esse lugar e um monte de nomes e eu falei para Marcos eu não como aqui de jeito nenhum porque se Oxum Ogum abençoa esse lugar eu sou de Deus só que eu falo com vontade né aquelas pessoas que estavam ali me olharam já indignadas e Marcos diz ele fica quieta e saímos do restaurante e ele você é louca você está falando do Deus de outra pessoa e não sei o que foi no terreno do inimigo e foi ali ainda mexeu com ele e aí eu comecei a andar por aquele lugar e tinha aqueles corredores ali né quem já foi sabe tem uns corredores com fotos de possessão de aquelas coisas todas lá e eu comecei a falar muito falavam meu Deus vai voltar Jesus vai voltar e não vai ficar pedra sob pedra nesse lugar isso é um absurdo meu Deus é poderoso é criador e falei tanta coisa sabe e não percebi o que estava acontecendo ao redor de repente eu senti uma mão que veio aquela presença uma presença negra assim veio agarrou no meu pescoço e eu já não conseguia respirar e Marcos estava de um lado a Lauren do outro e Lauren começou a chorar minha mãe está morrendo e ela chorava e falava minha mãe está morrendo e Marcos me segurando para eu não cair ele estava entendendo o que estava acontecendo? não quando eu vi a situação dela eu comecei a entender na hora começou a perceber que eu não sabia que tinha alguma coisa sufocando ela mas que tinha um problema espiritual ali tinha porque realmente eu já tinha passado ali antes eu passava quietinho e pensando gente que loucura vendendo essa coisa de possessão e tal e ela não ela já entrou falando e as pessoas estavam atendendo estavam atendendo as sessões então eles vimos a porta e começaram a talvez invocar algum espírito para poder atacar ela alguma coisa assim e ela começou a passar mal e aí eu não conseguia respirar e aí os segundos que eu tive assim ainda lúcida eu me lembro que eu pedi a Deus falei Senhor se eu morrer não tem problema não se for para satanás me matar aqui que me mate eu só quero estar salva mas se for para o Senhor me dar vitória e me dar agora e eu me lembro que eu senti assim alguém chegou pegou aquela coisa negra que estava agarrado no meu pescoço assim lançou longe sabe e eu senti mesmo que era o inimigo me matando e que meu anjo sabe chegou e arrancou dali e aí eu pedi para Marcos me tira daqui me tira daqui tentando né só que era longe tentava sair e eu me lembro e aquelas pessoas em volta rangiam os dentes e pessoas babando e olhavam para mim e falavam eu mato ela eu quero matar ela eu odeio ela eu quero morder ela eu odeio ela eu quero matar ela e aí para mim não eram pessoas falando isso foi estranho porque quando essas pessoas falaram isso já tinha acontecido a fala dela há uns 100 metros atrás como se eles estivessem conectados como se a gente estivesse num corredor assim a gente ia saindo aí lá já andando uns 100 metros de distância vieram com esse assunto ainda e as pessoas rangendo babando igual animal e falando eu mordo ela eu mato ela e eu vi satanás falando enquanto a gente não saiu daquele ambiente não parou o conflito e aí para terminar tem que terminar de uma forma bonita né vamos terminar contando o que aconteceu no final nós saímos dali e do carro eu não consegui nem abrir os olhos e aí eu orando a Deus falando com Deus falando com Deus falei assim eu por que eu estou vivendo todas essas coisas por que eu por que eu e Deus falou para mim naquele momento assim eu tenho uma aliança contigo hoje eu faço um pacto contigo uma aliança eterna abre os olhos e olha para fora e quando eu abri esses olhos e olhei pelo carro assim pelo vidro do carro formou um arco-íris assim no céu lindo perfeito como eu nunca sete cores definidas de um horizonte a outro igual aquele arco-íris que criança pinta que tem uma nuvem e outra inteiro lindo e era um dia de muito sol que não tinha tido chuva um dia de muito sol eu nunca vi arco-íris num sol assim de verão e eu entendi que Deus naquele momento realmente estava falando comigo que ele estava fazendo uma aliança comigo e o arco-íris era tão lindo que começaram as pessoas começaram a tirar foto minha amiga começou a filmar ninguém entendendo que era uma aliança comigo mas todo mundo parando os carros olha que coisa linda e tal e eu comecei a sorrir assim falar para Deus e chorar eu falava Senhor que coisa linda como o Senhor é maravilhoso ontem praticamente eu estava perdida eu não tinha jeito para mim eu acho eu era aquele jovem ali que ia ressuscitar e não ia ter salvação e hoje eu estou vendo o arco-íris da aliança e o Senhor está fazendo uma aliança comigo eterna Deus é maravilhoso com certeza Gisele que experiência marcante para vocês e para quem tenho certeza para todos que estão ouvindo também que Deus realmente ele faz o que for preciso para resgatar o seu filho e ele quer que seja usado por ele porque tem muitas outras pessoas aí precisando ser resgatadas tanto dentro da igreja quanto fora que Deus continue abençoando a vida de vocês sei que você tem muito mais experiência para repartir com a gente já está o convite feito para que você consiga possa dividir com a gente os outros testemunhos que eu tenho certeza que Deus tem feito na sua vida tem realizado agradecer mais uma vez por ter dividido esse conosco por esse trabalho lindo do terceiro anjo que eu acho de Deus mesmo e só gostaria de dizer o seguinte irmãos eu não vivi essa experiência à toa e Deus me fala que ela não é só para mim ela é para todo adventista do sétimo dia e o que eu falei aqui das músicas dos cantores dos DVDs eu peço assim todo dia a Deus que dê o Espírito Santo sobre a igreja que derrame sobre nós o Espírito Santo para que a gente possa enxergar com olhos espirituais que a gente receba o colírio para que a gente possa ver porque estamos vivendo num tempo de engano e eu me lembro que desde pequena o meu verso que sempre me chamou muita atenção na Bíblia é se possível enganaria até os eleitos até os escolhidos se você se considera um escolhido de Deus clame a Deus pelo Espírito Santo para que ele te dê o colírio o Espírito Santo o colírio de Deus para que você possa ver para que você possa enxergar porque a perdição o mal não virá de fora virá de dentro amém faço das tuas palavras as minhas e amigo amiga realmente que Deus continue os abençoando que você também possa ouvir a voz do Espírito Santo e que ele possa tocar a sua vida que Deus os abençoe amém